Esse senhor, olha pra você ver o tipo da pessoa. Pode ser na minha, dá pra mim? Dá pra ser? Deu? Quem tá aparecendo aí é o Albert. E esse aqui é o Paulo também? Não, é o Albert Eduardo, que faz parte da Ampeu e é consultor da revista. Esse senhor que é o caso que você me falou. Isso foi em junho de 86. Qual que é o caso dele? Ele estava voltando da roça por volta de 6 horas e ele falou que viu um objeto muito luminoso pousando lá na frente dele. E ele falou que ele foi sugado pra algum desse objeto. Ele falou que antes de ser sugado, ele escutou vozes que ele não conseguiu identificar o idioma. Ele falou que eram sons, né? Pessoas conversando, mas ele não conseguiu identificar o idioma. E ele ficou desaparecido por 4 horas. Ele foi deixado em cima de uma pedra, era uma noite sem lua. E como ele foi deixado em cima de uma pedra, inconsciente, e quando ele acordou, ele não sabia onde ele estava. Ele falou que aí ele começou a gritar. E a esposa dele escutou muito ao longe o grito dele, juntou as pessoas e foram até lá. E quando eles localizaram o oscilo, ele tinha 75 anos à época, ele tinha na testa uma espécie de um botão com um alfinete que foi pregado na testa dele. Ele arrancou aquilo e jogou fora. Ficou o buraco na testa dele. Se ele não tivesse jogado isso fora, provavelmente, acho que na literatura ufológica, seria o primeiro caso em que uma evidência física de um contato teria sido deixada. Então, ele voltou sem saber o que aconteceu. Ele não lembrava de nada. Ele voltou com tremores. Ele passou vários dias ruim de saúde. Então, assim, esse tipo de caso aqui na região da Serra do Cipó, na década de 80, acontecia com muita frequência. Com muita frequência. E são pessoas simples do campo que, na época, não tinham interferência de televisão, rádio. Eles moravam em casas que não tinham... Não, nada disso. São pessoas extremamente humildes que não sabem nem ler nem escrever. E aí é que entra a diferença da ufologia. Quando você vai a campo e conversa com essas pessoas, você tem uma outra percepção da ufologia. Não tem nada de seres bondosos. Não tem nada dessa coisa de mensageiros da paz. Porque se esses seres estão aqui, abduzindo as pessoas, levando para dentro das naves, fazendo coisas que a gente não sabe, experimentos, coleta de amostras biológicas, alguma coisa está por trás disso. Então, como diz o Uvil, são seres furtivos e que, por trás disso, não há uma coisa legal. A gente não precisa esperar nada positivo desse tipo de atitude. Obviamente, eu estou falando aqui no geral, mas pode sim que existam seres que talvez queiram o bem da humanidade. Mas o que nós percebemos aqui em pesquisas de campo são seres que aproximam das pessoas durante a noite com naves. As pessoas sofrem queimaduras. Eles tentam abduzir essas pessoas. Eles abduzem também animais. Tem casos que nós pesquisamos de animais que desapareceram e que, na noite anterior, foram vistas luzes estranhas. Ou seja, é um fenômeno que tem grandes variáveis. E a gente pesquisa justamente para isso. Para tentar entender esses mecanismos. Tem uma pergunta aqui, canal Shakira do Brasil, quais os casos mais extraordinários que cada um dos entrevistados já pesquisou? Esse caso é um caso extraordinário. Mas tem um mais emblemático? Eu pesquisei casos de abdução. Eu pesquisei quatro casos de abdução. Abdução é um caso... É um caso mais complexo, né? Teve um caso em Turama, de uma família que foi abduzida. Uma família inteira. Uma família inteira? O Fusca foi levitado. A nave transportou o Fusca, da família, por mais de 200 metros na estrada. E, na época, a filha mais nova, ela tinha acho que quatro, cinco anos. Ela foi a única que permaneceu consciente. Todos os outros ficaram inconscientes. E, na época, quando... Na época, foi entrevistado por jornais, né? Televisão. A menina fala assim que, dentro da nave, tinham seres com olhinho e olhão. A menina falava. De quatro, cinco anos. E, depois de um tempo, essa família diz que começou a recobrar o que aconteceu dentro dessa nave. Mas o caso do João Caiana é um caso muito... Se eu for contar aqui, talvez horas. Mas é um caso muito complexo. De uma família inteira que foi abduzida. Aqui no Tirango Mineiro. Quase devisa... É, o Iturama. Depois de Uberaba. Esse é um dos casos que eu pesquisei emblemáticos. Tem o caso do Plínio Bragato. Tem o caso de Joaquim Aloy, que ficou cego depois que ele observou um objeto que pousou em frente à casa dele, em tabuleiro. E, aí, tem um caso recente agora, que a gente pesquisou, de um senhor que a nave tentou abduzir. A esposa dele segurou ele. Teve que segurar ele para ele não ser levado. Inclusive, esse caso está aqui na edição número 10. A edição especial, né? Inclusive, o Felipe Kling Davis, que é o nosso ilustrador também, ele fez uma arte de abertura aí. É esse casal que está aí, ó. Esse em cima aí, ó. O Geraldo. A senhora Ângela e o seu Geraldo. A nave tentou levar e ela segurou. Se ela não segurasse, ele tinha ido embora.